Começa agora mais um Linkados na Área, um programa de entrevistas feito por estudantes de jornalismo da ESPM São Paulo. Eu sou Natália Suga. E eu sou Itabela Ortiz. No programa de hoje, vamos falar sobre a moda na periferia, que invade as passarelas no Brasil e o afrofuturismo. Para nos ajudar a entender melhor esse tema, vamos conversar com um jovem designer de 25 anos. Ele é morador de Perus, em São Paulo, e é dono da marca Afroperifa. Ele faz moda um ato político. Hoje, ele cursa pós-graduação em gestão e design, de carnaval. Também criou o projeto Afronte Empodere-se, série de eventos que mescla moda, rap e outras expressões da cultura preta. E é com muita honra que recebemos William André no Linkados. Will, obrigada por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço, muito obrigado. Agradeço pelo espaço e pelo convite. Agora, roda a vinheta que já já tem mais o Will no Linkados para vocês. Will, como que surgiu a Afroperifa? Que brecha ela veio preencher? A Afroperifa, ela surge a partir do momento que eu senti a necessidade de ter a representatividade preta no mundo da moda. Ela surge através do coletivo Afronte Empodere-se, um coletivo que eu já tinha fundado em meu bairro, em Perus, zona noroeste da cidade de São Paulo. E a partir desse coletivo, onde a gente discutia negritude, moda, empoderamento, estética, eu tive essa ideia de reunir tudo aquilo que a gente estava fazendo, mas de uma outra maneira. O coletivo eram questões políticas e artísticas e eu queria trazer isso para o mercado, de uma forma de empreendedorismo, uma forma de estar dentro do mercado da moda. Então, surgiu a Afroperifa, a marca afro-urbana da periferia, com essa ideia de trazer a perspectiva, empoderamento e identidade do povo preto e periférico. Que legal. Bom, agora me explica um pouquinho, como que o conceito da sua marca se relaciona com a resistência e o empoderamento? É, muito boa a pergunta. Através de toda uma narrativa, onde a gente traz esse povo preto e periférico como vitrine da nossa marca. Então, é a partir desse ponto que a gente começa a trazer nossas narrativas e dar visibilidade, trazer a nossa voz das pessoas que são mais excluídas, vamos dizer, da sociedade. Então, através de toda essa potência que a gente carrega dentro da periferia, ela se encaixa perfeitamente na narrativa e conceito da marca. E isso que você fala sobre trazer pessoas pretas, periféricas, você contratar pessoas de Perus tem a ver com o fato de você homenagear suas raízes, sua origem? Também, com certeza. É a ideia de mostrar todo um território e trazer a potência dele também dentro dessa questão do impacto socioeconômico, que é isso que a gente faz dentro da marca, que veio da minha pesquisa, da minha pós-graduação. Então, de falar sobre afroempreendedorismo, falar sobre dinheiro, falar sobre essa fonte de renda dentro das periferias. Então, trazer essas pessoas de lá de Perus dentro dessa produção, além de homenageá-las, é fazer esse impacto socioeconômico. E agora, como que você acredita que a moda, vista como um ato político, pode transformar o consumo e o consumidor? A partir de entender mesmo o conceito da moda e o que a gente pode fazer além disso. Eu sempre falo que moda é muito além de criar roupas, de vender. Moda é um conceito, é uma cultura, é um comportamento. Então, a partir disso, a gente pode ditar para a sociedade e mostrar outras perspectivas. Porque a gente sabe que a indústria da moda é uma segunda indústria que mais polui no mundo. E a partir disso, a gente pode falar sobre questões ambientais, de reutilização. A gente pode falar sobre essas pautas raciais, pautas sociais. Então, a gente pode desmembrar a moda para um outro nicho. Então, trazer isso dentro da marca também é uma preocupação nossa. E pensando nisso, qual é a valorização, essa conexão que a sua marca traz especificamente? Como eu disse anteriormente, a marca hoje se torna também uma vitrine, de dar uma visibilidade. Então, a partir disso, a gente consegue construir outros projetos também dentro lá de Perus. Então, onde a gente traz todo o protagonismo das nossas coleções. Quem investe são os modelos do próprio bairro. Então, são pessoas pretas, pessoas LGBTQIA+, pessoas gordas, pessoas que estão fora do padrão, que a gente traz dentro também da marca para mostrar que existe uma diversidade de corpos. Agora, Will, me responde bem sinceramente. O que motiva você a lutar para essa expressão? Nossa, bem tocante essa pergunta. Eu acho que a motivação maior é quando eu vejo outras pessoas me mandando mensagens, se inspirando no trabalho que estamos fazendo. Eu acho que no início eu era muito tímido com isso, não sabia a proporção do que se estava tornando. Então, quando eu recebo, pode ser mensagens pessoalmente, nas redes sociais, quando eu vejo, ah, você me ajudou ali no momento que eu estava desacreditado em mim mesmo, mas eu vi a sua correria e, de certa forma, me inspirei em você. Eu acho que essas palavras de retorno, acho que é o motivo de acreditar que eu estou no caminho certo e que eu quero continuar com isso. Acho que essa é a minha maior inspiração, são mesmo a devolução das pessoas. Como é para você ser esse exemplo para tantas pessoas? É bem difícil, assim, vamos dizer, porque é uma responsabilidade, né? As pessoas colocam crédito ali em você e é isso, as pessoas vão acreditar sempre e você fica, ah, ali, não posso errar. Mas isso é algo que eu venho conversando bastante com o meu público, né? Porque sou humano, né? Então, entender todo esse processo de como que é estar com a marca à frente desses projetos sociais, então isso é uma coisa que eu deixo bem claro, assim, nas minhas redes sociais e com as pessoas, quando eu dou palestras, enfim. Você procura trazer sempre essa transparência? Sim, eu procuro. Acho que a transparência é algo que eu consegui trazer dentro da marca, então mostrar o nosso dia a dia, mostrar que a gente erra também. Isso para o nosso público, para os nossos clientes, eu acho que foi algo muito importante, né? Para manter a calma e também por questões, assim, de cobrança, né? Não se cobrar tanto e saber, somos humanos e está tudo bem, né? A gente precisa entender isso. Bom, agora eu vou te perguntar, o que a sua moda dialoga com a cultura preta e periférica? Eu falo no sentido de tecidos, estampas, desenhos, cortes, ela acabou de perguntar da transparência, mas tem mais alguma outra expressão? A expressão que a gente traz mesmo também de valorização dos artistas, né? Então, além de trazer toda essa questão, de trazer pessoas, costureiras, vendedores que são dentro do nosso bairro, acho que trazer os artistas, não só do nosso bairro, mas assim, do Brasil inteiro, eu acho que também é uma conexão que a marca faz, né? Nossa segunda coleção foi feita por uma artista carioca, né? A Victoria Ribeiro. Quando eu fui enxergando que a gente poderia trazer outros designers dentro da marca para também desenhar conosco e trazer também uma questão de divulgação, de mostrar o trabalho de outros artistas, foi muito importante também para a gente dentro da marca. É um diálogo que a gente tentou e está sempre criando esse diálogo com eles. E pensando em design, quais você diria que são os diferenciais da marca? O nosso diferencial da marca é, todo mundo pergunta, né? Sempre fala, ah, mas vocês não trabalham com tecido afro, né? Como que é isso para você? Eu sempre falo, né? Quando a gente vai falar de cultura preta, de cultura periférica, de cultura afro-brasileira, não necessariamente a gente precisa só falar de tecidos afro, que são as capulanas, né? Eu respeito muito, né? É muito ancestral esse trabalho das capulanas, né? Muitas delas vêm de Angola, então eu respeito bastante isso. Mas o nosso diferencial, ele parte daí, né? Que não é só porque eu sou um homem preto, eu tenho que só estar com tecido afro. Eu posso dialogar com outros tecidos. Eu posso trazer uma malha, igual a gente trabalha com malha. Então, viscolaicra, malha crepe. A gente pode trabalhar isso e também ser uma marca preta. A partir disso, você pode explicar um pouco, se você... O afrofuturismo? Ah, sim. É um conceito, né? Eu me considero um designer afrofuturista. E muito vem se falando sobre esse conceito, né? Então, o que é o afrofuturismo? Se a gente for pesquisar muito a fundo, a gente vai entender que é uma conexão com o passado e o futuro, né? Sem negar as suas raízes, a sua ancestralidade do continente africano, né? De tão diverso que ele é de muitas culturas. Então, seria mesmo o trabalho que fazemos hoje na Afroperifa. Então, a gente dominar as novas tecnologias, né? Seja ela, no caso, a gente na moda. Então, dominar essas novas tecnologias contando essa história, né? Do nosso povo preto, do nosso povo ancestral, trazendo uma perspectiva hoje de valorização para que outras pessoas pretas se inspirem, se empoderem também. Então, o conceito afrofuturismo, ele parte dessa questão, né? Além de trazer imagens high-tech, futurísticas, espaciais, enfim. Além de tudo isso, a maior conexão mesmo é trazer esse ponto de empoderamento, lideramento, ancestralidade, respeito, mas também uma forma educativa de contar a história do povo preto. Que legal! E de onde surgiu essa inspiração? Essa inspiração surge, veio surgindo já, já conheci um pouco do afrofuturismo, que foi pesquisa do meu TCC da minha graduação. Eu fiz uma pesquisa num grupo étnico chamado Nedebellis, que fica no sul da África do Sul. Então, o meu TCC, ele foi todo inspirado nessa estética desse grupo étnico. E, a partir disso, eu fui fazendo essa pesquisa, né? E aí, a gente chega também em algo que é irreal, né? O afrofuturismo também tem essa pegada, como, por exemplo, o Wakanda, né? De Pantera Negra. A gente comentou sobre isso hoje, antes do programa começar. Bacana! Então, quando a gente fala afrofuturismo, a gente também pode usar um exemplo de Wakanda, né? Uma cidade que ela não existe, mas, de certa forma, ela existe, né? É o real com o irreal. E ela justamente traz essa ideia que você falou da ancestralidade, não? Junto com a tecnologia. Junto com a tecnologia. Ah, que bacana! Então, agora vocês estão com tudo, né? O afrofuturismo. Que legal! Exatamente. Bom, agora, de todos esses anos no mercado, qual foi a sua maior dificuldade que você acabou enfrentando? Acho que a maior dificuldade que nós encontramos, e ainda também é uma dificuldade, é fazer com que as pessoas do próprio bairro entendam e consumam da marca. A gente, nosso maior público são, público da periferia, mas, em si, dentro do nosso bairro ainda, a gente está fazendo esse processo de fazer eles entenderem essa forma de comercializar entre os nossos, né? Isso é o que eu luto e sempre coloco em prática, da gente gerar o dinheiro entre os nossos, trocar o dinheiro entre os nossos, consumir dos nossos. Então, acho que a nossa maior dificuldade, né? No início e até agora, é fazer essa roleta girar ali dentro do nosso bairro, né? Fazer compreender que nosso produto também é muito bom como um terceiro de uma marca grande, por exemplo, que tem uma loja no bairro que essas pessoas podem ir lá encontrar moda, encontrar design, sem necessariamente sair tanto, né? De ir ao centro, por exemplo. Ele pode concentrar e comprar suas roupas lá, de consumir dos nossos produtos no próprio bairro. E a partir dessa sua trajetória e dessa luta, né? Por entender isso, você acha que falta muita representatividade? Falta muito, nesse sentido, no mundo da moda? Eu acho que ainda falta, né? A gente tem grandes nomes da moda, né? Hoje, se destacando da moda preta. Eu acho isso muito bacana, mas ainda é pouco, né? É um avanço tímido. Eu acho que temos que ter mais profissionais, né? Lutando por esses ideais e tendo destaques aí. A gente também, né? Eu sempre falo, faço um apelo para grandes empresas estarem de olho nesses pequenos profissionais, pequenos e grandes profissionais, né? Então, que as empresas tenham esse olhar e chamam também para fazer collab, para dar visibilidade. Acho que precisa mais isso também. Então, como que você acha que vai estar daqui a uns 10 anos o mercado? Olha, é uma estimativa futura, assim, bem grande. Mas acredito que, por uma perspectiva, assim, no mercado da minha marca, da Afroperifa, eu quero que ela esteja já, assim, confeccionando para o mundo inteiro, né? Que as pessoas conheçam realmente o que é a Afroperifa e entendam que ela não é somente uma marca, mas ela também pode ser uma escola de negócios para ensinar outras pessoas do ramo da moda, do design, a empreender também. Então, eu vejo muito isso. Que legal. Will, infelizmente, o nosso tempo acabou. Passou muito rápido, mas foi muito bom te ter aqui, viu? Muito obrigada. Eu que agradeço mais uma vez. Muito obrigado. Parabéns pelo seu trabalho, pela sua trajetória e obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço. Queremos agradecer também a toda a nossa produção e a Eide Vargas, que faz desse programa possível. Muito obrigada e até o próximo episódio. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma